E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, temos a companhia, galera, do Entei, que pulou pra cima da árvore e foi embora, galera. Entei, não volte! Não, não volte! Não vai embora, que não volte! Volte, Entei, por favor! Não foi embora, a galera nos abandonou, Entei, foi triste, foi triste. Mas o que vamos fazer hoje, galera, que não é tão triste assim, que é muito feliz, que é muito interessante, que é muito legal, uma das melhores coisas que vocês, galera, presenciaram na vida de vocês. É, mentira, tudo isso, mas, galera, apesar de ser mentira, hoje vamos pegar algo de legal. Apesar de tudo que eu falei anteriormente ser uma grandissíssima mentira. O que eu faço aqui, galera? Essa batalha tá no nível problemática, hein? É por isso que eu dei uma pausa dramática aqui na minha fala. 60, maluco! Eu não achei que eu ia enfrentar 60 aqui. Não, eu não enfrentei 60 no ginásio, gente. De onde é que veio isso agora? Eu vou dar um Flame Charge aqui, alguém? Eu não sei. Vou dar a Night Slash, galera, que é bom. Vou te garantir matar alguém rápido aqui. Ok, matamos alguém rápido aqui. Ok, tudo bem, tudo bem. Conseguimos uma experiência interessante para os nossos pokémons. Ok, por favor, Galade, não me complique. Ai, já me complicou muito. Já me complicou pra caramba. Na primeira porrada já acertou uma bela porrada. Ok, vamos lá então entrar com o Cleverson aqui. Cleverson, isso, intimide ele, Cleverson. Use a tática psicológica para vencê-lo. Dragon Claw aqui. Mais um Flame Charge. Ele vai sobreviver, galera. Um golpe desse, tranquilo. Dragon Claw. Isso é mesmo? Tudo bem, ele vai usar, galera, um item aqui. Ou então vai morrer. Morreu. Segunda opção, a maior opção. Pra gente. Beleza. Derrotamos aqui. Todo mundo passando de nível. Vamos lá, galera, pegar o nosso Fly então. Porque o casal aqui estava um buff violento, hein? Um casalzinho, galera, que treina junto. Realmente, se for, atalece junto. Esse ditado popular, galera, não faz sentido algum também, mas tudo bem. No caso deles, até que fez, né? Vamos pegar, galera, aqui o Fly. Maravilha. Com o Fly, galera, poderemos voar. É mesmo, Navegator? Acredita ou não, galera? Acredita ou não. Descobri isso recentemente. Vamos cortar aqui a árvore e vamos voltar à cidade. Recuperar nossos pokémons não, que eu acho que vai ter uma batalha de imediato. Agora, mas recuperar os pokémons sempre parece uma ideia interessante. Vamos então fazer aqui logo ela. Vamos pegar nosso chá com a terceira idade. Também, se possível. Se é que não tem alguém, galera, bloqueando a entrada do chá. Porque aqui, provavelmente, na frente de uma casa aqui, que eu não sei exatamente qual é a casa. Ok, Sela Domension. Será que tem algum evento especial aqui? Eu não lembro de nada disso. Vou dar uma coisa aí, carinha. Vou também, galera, tentar encontrar aqui no Mega Marte, como eu já antecipei no vídeo. A terceira idadeira que eu tentaria fazer. Vou tentar... Olha, recebi, galera, um chinchá. Que legal. Tentarei ver se está vendendo itens, galera. Aqui no Pokémart. Sim. Basicamente, os itens que eu me refiro é mais a Mega Pedra de Evolução mesmo. Não está nesse primeiro piso, se eu muito me lembro. Aqui só vai ter tênis e alguns outros golpezinhos. Ou melhor, outros itenzinhos básicos. Não vai ter nada de interessante aqui. E vamos lá. Falar com este outro carinha aqui do canto. Nada com você também, né, meu amigo? Maravilha. Nada que me interesse, eu me refiro. Não é porque eu tenho várias coisas legais aqui com ele também. Vamos lá. Esse cara vai querer me ensinar um golpe, né? Counter. Que é um golpe interessante, mas também não é tão maravilhoso para ter um cara específico no andar inteiro. Apenas para ensinar essa bagaceira aqui para mim. Acho isso um exagero imenso. Opa, tem vários vendedores aqui. Talvez seja esse local. Agora eu vou comprar as Pedras de Evolução. Temos algumas Pedras de Evolução, mas são comuns. Eu quero aquelas que tem o nome de Ilinite no final. Sabe como é que é? Devem ser esses dois últimos caras aqui, talvez. Quem é que vende as Ilinites aqui? Ah, espanhol. Eu vou falar em espanhol. Venossaurite. Já é que eu quero. Já está a primeira aqui. Vamos comprar a galera Venossaurite para a gente. Pô, é caro, hein? 9.800? Caraca, maluco. Isso aqui se chama, galera, Monopólio. Todo mundo que já estudou o capitalismo sabe que o Monopólio é danoso para a sociedade. Porque causa esse tipo de situação aqui. É o único que vende essa bagaceira desse item. Então ele coloca o preço lá na casa do chupeta. Ok. O que mais que eu posso comprar aqui? Posso comprar de tudo mais o que eu quero, galera. Tem alguma aqui que eu estou buscando? Tem a do Golem, né? Tem a Golem Leech. Eu não sei como é chamar a Pedra do Golem, não. Deve ser Golem, alguma coisa. Leech no final. É sempre isso? Acho que não tem aqui. Ela é Leech. Deixa eu ver se tem no último vendedor aqui. Na última vendedora. Tu tem a Golem Leech, querida? Não. Tem a Camerupetite. A Latio City. A Dian City. A Boma City. Tem muita Leech aqui. Só não que eu quero o Leech. Metagross City. Posso, talvez, galera. Agora que eu tenho as pedras, eu tenho conhecimento de quais pedras de evolução estão disponíveis. Eu posso, talvez, me localizar. Tentar buscar um Pokémon que complemente, justamente, a ideia do que eu posso pegar aqui de pedra evolutiva. Por exemplo. Sabendo que aqui vende, por exemplo, a pedra de evolução do Manitrick. Eu posso pegar o Manitrick pra mim. Já que eu sei, galera, que tem a pedra de evolução aqui facilmente acessível. Apenas, né, galera, com preço elevado. O que não é um problema pra mim nesse jogo, porque eu sou rico, né? Na verdade, nem tanto. Mas, comparativamente com a vida real, podemos dizer isso. Vamos dizer aqui. Vamos sair daqui, então, por enquanto. Vamos lá pro próximo piso. Ver o que tem mais de interessante por aqui. Itens de buff. Comuns. Deve ser tudo comum a partir de agora. Aquele outro piso, de fato, era diferenciado. Os outros todos estão sendo bem similares. E aí, gente? Alguém de interessante aqui pra cima? De boas? Todo mundo aqui, tranquilo? Na sua? Maravilha, então. Maravilha. Já que tá todo mundo de boa aqui, galera. Já que pegamos nossa pedra evolutiva. Já que o nosso venossauro agora pode se tornar uma venossauro. Por que eu coloquei uma? Se ele é macho, não sei. Como se eu tô transformando um venossauro, galera, mega evoluído? Vamos fazer isso, então. Vamos colocar em prática essa possibilidade. Ok. É pra... Dá ou é pra usar? Deixa eu tentar usar. Não. Não dá pra usar. Vamos, então, entregar. Vamos tentar descobrir o que a gente faz pra evoluir, galera, durante a batalha em si. Mas o que faremos, então, para batalhar com ele? Para estreá-lo, né? Em grande estilo. Aí é que está, galera. Eu não sei. Mentira, eu sei sim. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer aqui. E é isso que vamos fazer. Primeiro a gente coloca o venossauro certo na frente, não errado. Muito bom. E agora deixa eu pensar um pouco o que Pokémon a gente leva, galera. Pra treinar. Não vou precisar mais do outro venossauro por enquanto. Então talvez fosse correto aqui. Guardar um Pokémon. Bom, guardar o nosso venossauro 2. E trazer alguém pra dentro. Mas a ideia era o golem, galera. Só que eu não sei mais se o golem... Está... Uma... Boa ideia. No caso de o dude, né? Que se transforma... Vamos pegar o geogra agora. Bom. Vamos pegar e depois a gente decide isso. É melhor levar ele do que levar o venossauro 2. Que com certeza eu não utilizarei. Deixa eu passar pra cá. Vamos lá então entrar no esconderijo da equipe Rocket no... No Game Corner. Cadê o Game Corner aqui, Alex? Cadê o Game Corner? Nenhum destes locais parece comum pra mim. Isso aqui é o quê? Aqui tem escrito na placa. Rocket Game Corner. Beleza. Está escrito agora. Fica mais fácil assim a gente cobrir. Vamos lá então falar com esse carinha aqui. Enfrentá-lo. Ele vai embora. Ele vai deixar nos passar. E vamos lá chegar ao subterrâneo. Aqui desse local. Double Edge. Não era bem isso que eu tinha em mente, não. Errei o golpe aqui. Errei o golpe aqui. Ai. Mas tudo bem, né? Estamos com uma vida boa ainda. Não sei por quanto tempo, mas... Tempo suficiente pra conseguirmos descer, acredito eu. E eu perdi um pouco da segunda batalha contra ele. Mas acredito que não seja uma batalha tão complicada assim. Aí eu falo isso na sequência e eu perco logo na sequência. É. Mas isso é bem interessante. Vamos colocar o Rayan. Entra aí Rayan, meu garoto. Vamos lá. Taca um fogo na cara do Ariadus. Planet Ard. Beleza. On Hitch Hale. Não. Isso é um mau sinal do cacido. Vocês bufam demais. Mas como é que vocês podem estar tão mais fortes do que o ginásio que eu acabei de enfrentar? Enfrentei o ginásio. Não tinha pokémon nesse tanto de força nos ginásios. Na cidade aqui de vocês. Ai, ai. Vamos lá. Vocês sobem demais, maluco. O que é esse? Vamos lá. Aparecem minhas contas, rapaz. Só sabe subir. Deixa eu passar pra cá. Esse carinha. Vamos lá. Chega aí, carinha. Tem um Tyrog. 71? Que porcaria é essa aqui? Como é que? Eu vou conseguir ganhar a DL? Mas 78? 78? Como que isso faz algum sentido, galera? Eu não tô entendendo isso. 78. Essa conta tá certa? Produção? 78, produção. Como assim? 70? Tava com 50 agora. 57, maluco. Tava no meu nível. Agora tá em 70, maluco. Ok. É um pokémon que não... Mas não faz sentido, né? Eu sou um pokémon que não tá evoluindo. 78 é... Quer aprender a T-Under Punch? Joderia. Quer aprender os golpes diferentes aqui, né? Vamos esquecer o Rock Polish. Ach! Não vamos polir essa pedra mais, não. Vamos aprender, galera, o Soco Elétrico. Hitmon Top. E agora? Que nível ele vai estudar? É no nível Enigma, né, galera? Porque... Eu não faço a mais remota. Ele é 79, tá? Um a mais. Socorro. Produção. Socorro, produção. Errou, galera. Detect aqui. Com uns 3 ou 4 anos eu consigo vencer ele. Bom que a estratégia por enquanto está defensiva. Eu acho que é a melhor estratégia que eu posso esperar, galera. Da parte dele. Porque eventualmente ele vai errar o Detect, que é um golpe que erra, né? Vez por outra. Não golpe de alto índice de acerto. Então a gente vai aproveitar das oportunidades que eu tenho pra acertar. Pra dar umas bolachadas nele. E eventualmente matá-lo. O problema é se ele fizer isso. Acabou de fazer agora. Dá uma porrada na minha cara. Ainda bem que ele não fez isso mais vezes. Derrotamos ali o Hitmon Top com o crítico. Como última porrada. O que é ruim. Mas nem de perto, galera. Parece tão ruim quanto os nossos prognósticos dos últimos momentos, né? Porque aqui está muito louco. Deixa eu então falar que é a Enfermeira Joy. E recuperar meus pokémons. E não sei, galera. Chorar nos braços dela. Pedir um pouco de auxílio sentimental. Não sei o que fazer. Não sei. Enfermeira Joy é 79, né? Enfermeira Joy. Como? Como é suposto isso? Eu enfrentei o ginásio. Não tinha pokémons nem 60 nos ginásios. Não acredita nisso? Era 55, 56 nos ginásios. Como é que pulou pra quase 80? Como é que pulou 20 níveis? Pra... Eu até estou errando o caminho já. Como é que pulou pra 20 níveis, galera? Pra esconder eles da equipe Rocket? Como é que isso faz algum sentido? Deixa eu passar por aí. Que... Bom. Eu ainda não entendi muito bem. Mas vamos pegar os itens aqui. E ver o que acontece. Escape Rope. Esperamos que só seja esse carinha, galera. Seja um carinha especial. Por que o primeiro carinha seria um carinha especial? Também não sei dizer. Mas... Vamos torcer pra que seja, assim. Vamos lá, Aranholo. 57. Ok. Talvez fosse mesmo. Agora só o primeiro carinha que fosse um carinha especial. Ainda não faz muito sentido. Mas prefiro desse jeito. Prefiro que não faça sentido. Porque eu perder as batalhas, galera. Porque eu não tenho como enfrentar mais ninguém. Com certeza eu prefiro. Vamos colocar aqui o Rayan dentro. Entra aí, Rayan. Vamos lá. Contra o nosso querido Léo Stronda. É, voltou, né? Um nível... Normal, eu acho. Eu acho. Vamos lá de acrobéticos. É, o que tava antes. Tá bem normal. Eu acho que é uma estratégia, galera. Talvez do jogo. De colocar aqui a Licarine pra assustar a gente. Pra depois a gente achar que o nível tá tranquilo. É a estratégia da comparação, galera. Sempre funciona. A estratégia da comparação sempre é a melhor. Você vai perceber que toda vez que você tá, galera, num ambiente com muitas pessoas ricas, lindas e maravilhosas, você se sente uma porcaria. Quando você tá no meio de pessoa que tá tudo lascado, você se sente melhor. Você se sente bem. Comparativamente. Na verdade, você se sente bem não do tipo, nossa, que vida feliz eu tenho. Mas, na verdade, você se sente bem do tipo, nossa, até que eu tô tão mal assim, né? Não é que você se sente bem pela desgraça alheia. Entendam bem o que eu quero dizer. Mas, pela comparação, né? Você não reclama tanto da sua vida. Quando você tá no meio de pessoas, um pior estado. Deve ser essa a ideia do jogo. Colocou um cara aqui, galera, num nível tão absurdo que depois dele todo mundo parece meio tranquilo de se enfrentar. Deve ser essa a ideia. Vamos lá, então, colocar... Quem coloca aqui? Eu não tenho exatamente aquela resposta maravilhosa aqui, né? Podemos usar o... Não, Rainha. Vai ser o Rainha aqui. Vamos lá, Rainha. Confio em você. Opa, já foi bem. Vamos lá de Flame Charge. Nice, Flame Charge. Poderia ter dado um risco. Faltou tão pouco. Mas, tudo bem. Não tomou confusão, tá ótimo. Vamos trocar ele agora. Então, a gente já se livra da confusão também. Pacote completo. Ou não vamos trocar agora, não, né? Ui, caíba. Não vamos trocar agora. Ele saiu da confusão. Aí, Rainha. Rainha tá se mostrando. Agora é melhor, conforme o tempo passa. Boa, Rainha. Próximo, próximo. Belo desempenho do Rainha dessa vez. Temos que admirar. E vamos tacar uma água nessa meleca. Vamos dar uma limpada nessa meleca, galera, com o Valdemiro aqui. Grande Valdemiro. Com seus belos cabelos. Um Blast é bom, galera. Contra venenoso. Eu sou ruim contra venenoso, não é isso? Porque eu sou fada. Né? Acho que é essa a ideia. Deixa eu tentar aqui. É isso. Confirmado. Ok. Beleza. Só queria, galera, ter a absoluta certeza. Agora eu tenho. Não é o que vai me adiantar muito, porque é bem possível que eu me esqueça e tente fazer isso de novo. Em breve. Mas, tudo bem. Vamos lá, derrotamos. É que eu tenho que me acostumar, galera, com as possibilidades e os benefícios e malefícios, galera, do tipo fada. Que é um tipo que ainda não me acostumei. Não sinto que vou me acostumar com ele tão cedo também. Eu nem me acostumei com um tipo de estilo ainda. As vantagens e desvantagens do tipo estilo, eu não estou acostumado. Como tipo fada, parece ainda mais improvável. Mas, tudo bem. Vamos trabalhando, galera. Vamos lá. Os pequenos passos, nós chegamos longe, né? É isso, galera. Como já diria o sábio, né? Uma longa caminhada começa com o primeiro passo. É isso. Aquela frase, galera, que a sua tia manda no WhatsApp achando que falou grande coisa quando não falou porgaria nenhuma. Pronto. Essa frase que a gente está fazendo agora. Hyper Fang, Critical Hit. Doeu isso, hein, Victor Bell? Doeu, de fato. Doeu muito. Não só fisicamente, como aqui, ó. No meu coração. Derrotamos ali ele, galera, com o cindulho no coração. E vamos continuar o nosso trajeto. Vamos ver, galera, o Golem, ou melhor, o Graveler Alola Version. Cadê o Graveler? Alola. Temos aqui, galera, o Graveler Alola, que também tem uma monocelha e pequenos... Como é que é? Pequenos... Pepitas de ouro nele, né? Algo assim. Deixa eu pegar esse item que eu tenho aqui. Uma monstone. Espero que eu consiga, galera. Uma pedra... Talvez a pedra do próprio Golem. Aqui, para evoluí-la. Se eu achasse uma pedra, galera, uma mega stone, eu já estaria contente aqui um pouco. Para tudo o que eu precisava. Deixa eu pegar a TM12 aqui. Usar isso para cá. Usar isso para lá. Passar para cá. E depois eu me perder completamente, não saber mais para onde eu tenho de ir. Ah, não sei. Para cá. Para cá, para cá, para cá. Pegar esse item. Super Potion. Depois a gente faz isso aqui. Ou não. Não, acho que não é bem isso. Vamos passar para cá, então. A gente faz isso. E depois isso. Aí depois aqui. Aí depois vem para cá. E perfeito. Vamos passar para cá. Tem mais alguém aqui embaixo? Tem esse negócio que eu não consigo usar, né, galera? Vamos só ter certeza. Mas com certeza eu não consigo usar. Para você bem me lembrar. Preciso da chave aqui. Não tenho a chave ainda. Vamos lá falar com o resto do povo. Vamos pegar esse item primeiro. Eu não vou falar com o povo que está aqui. O Ryan está meio mal, né? Pensei em voltar na Enfermenda da Joy. Mas demoraria muito. Vamos tentar nos virar do jeito que estamos aqui. E ver se eu me saio bem. Com porrada sincera. Ok. Não foi o suficiente para... O que eu gostaria. Que seria metade ali da vida dele. Galera, em dano. Pô, foi um minimais e só. Firmino. Não complica. Pô, Firmino. Aí é bom, né? Bom, pelo menos ele está errando também. Firmino do céu. Tu errou muito, Firmino. Como assim? É um Energy Ball. Esse golpe acerta sempre. Ele aumentou invasivo uma vez. Quer dizer, agora são duas. Mas tinha sido uma da outra vez. Vamos lá. Vencemos aqui. O Grimer consertou a dificuldade a mais. Mas tudo bem. Estou reclamando muito. Admito. Admito que estou reclamando. A situação não está ruim para mim. Mas também não está boa. Estamos aqui com o famoso Mediano ali. Vem o Kragun aqui agora. Kragun aqui agora. Vamos usar o Rayanão, né? Vamos usar o Kleberson aqui. Entra aí, Kleberson. Kleberson. Vamos lá intimidá-lo. E vamos lá dar nosso clássico Dragon Claw. As garras do dragão, galera, sempre entram muito bem. Quem é que vem na sequência? Vamos ver. Vou levar ela para alguma experiênciazinha também. Spinarak. Beleza. É mais ou menos beleza que eu não queria usar o Rayanão. Acho que aqui eu tenho que usar. É bom demais para ignorar essa batalha. Vamos lá dar uma probacia legal. E aí, vamos lá. Batalha limpa. Vitória tranquila. Felizmente. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. 1624 de dinheiros. Chega aí, gente boa. Que, na verdade, não é gente boa. A verdade é porque é um bandido. Não tem como ser muita gente boa esse cara aqui, especificamente. Vamos lá. Eu gosto das pessoas da Equipe Rocket porque elas são mais práticas do que na vida real. Na vida real é difícil dizer quem é bandido e quem não é. Porque às vezes o cara parece gente boa, não é gente boa. Às vezes o cara está numa situação difícil, está naquela coisa toda. Aqui na Equipe Rocket é tranquilo. É bandido, eu sou bandido. Podia ser assim. Era melhor. Bubble B. Facilitar um pouco a nossa vida. Derrotar aqui na cara do Combustion. Toma aí, Combustion. Na tua fuça. Charmeleon. Poxa, outra batalha boa. Você está reclamando de batalha boa? É um... O Banner, né, galera? O Banner é difícil. Tudo o turno me queimando. Estou debuffado de leve, né? Por causa do Banner aqui também. Nem é tão de leve assim. Hidropump. Talvez eu queira esquecer o Hyper Voice que eu nunca uso. Se eu ver que o Hyper Voice é tão legal. Adeus, Hyper Voice. Como eu nunca uso, vou esquecer ele mesmo. Apesar de ser um bom golpe. Vamos lá, então. Levemente oito. Da Graveler. Monferno. Outro Pokémon. Deve ser tudo de fogo aqui. Está achando ruim no Big Game, né? Por enquanto está indo bem. Porque eu estou vendo todas em uma só. Devo continuar assim. Mas também cada porrada que eu dou é um pouco de vida que eu perco. Maravilha. Mais experiência ganha para todo mundo. Fear it. Porque é muito diferente aqui. Vamos jogar o Irino. Entra aí, Irino. Não usei você hoje ainda. Usei, não lembro mais. Acho que eu usei logo no comecinho do vídeo contra o casal, galera. Bu e Fado, né? Vamos lá derrotar o Fear it. Maravilha. Mais uma vitória. Empacota aqui para presente. Bom trabalho, time. 152 pela vitória. Olha aqui, cara. Aprecie. As minhas costas indo embora. Vou ir voltando logo depois. Sem querer. Deixa eu passar para cá. Continuar por aqui. E... Posso continuar descendo? Posso e devo. Mais, eu vou subir. Porque eu tenho que recuperar meus pokémons, eu acho. Antes disso. Eu queria concluir isso aqui hoje ainda. Terminar essa... Esses esconderijos. Ainda no dia de hoje, Efemeria Joy. Você acha que eu consigo? Ela disse... Não. É... Não. Ela não disse nada. Efemeria Joy não se envolve muito, né? Efemeria Joy é aquela famosa galera médica, né? Médica não escolhe paciente. É a famosa história, né? Quem vem, vem. Ela trata. É isso aí. O juramento de Hipócrates. Eu não sei se tem isso no juramento de Hipócrates. Não é. E nem sei se os médicos de fazem. Fazem o juramento de Hipócrates. E pretendem segui-lo. Ou se é alguma coisa apenas figurativa. Mas nada disso não é muito importante. Talvez vocês possam depois pesquisar na internet. Aprender um pouco. Para quem não sabe do que eu estou falando. Era o juramento de Hipócrates. É porque Hipócrates foi considerado o primeiro médico. Na Grécia Antiga. E ele tinha lá o seu juramento de como ele pretendia tratar os pacientes. As regras que o médico deveria seguir. Até hoje é tido, né, galera? Como um ícone da medicina. Como fundador da medicina moderna. Da medicina atual. Porque não era bem moderno naquela época, né? Mas, enfim. Foi o grande inspirador. E até onde eu sei. Existe do processo de você, né? Se formar médico. Você fazer o juramento dele. Vamos lá. Dias de bom. Na cara do Lucário. Aqui. Tá difícil matar ele um pouco, né? Mas eu também tô forçando a barra. Eu sei. Estou ciente. Para de fazer isso! Que coisa chata! Só quero matar túmulo. Deixa eu te matar de uma vez. Vamos dar o Solar Ving. Porque o Solar Ving não vai querer se recuperar mais. Porque ele sabe que não... Vai ter um tempinho aqui. Acho que o Solar Ving não é o suficiente para matar ele. Para essa vida toda, né? Não. O suficiente para me matar, entretanto. É bastante. Ah, eu odeio quando eu forço e não dá certo. Infelizmente acontece muitas vezes. Justamente porque, como o nome já diz, é forçado. Derrotamos a meu cara. Né? É triste. É triste estar errado. Sobretudo quando você sabe, galera, que você estava errado. Não sei se essa frase foi muito sentido. Também não. Vamos lá, Nash Plush. Vamos lá, Acrobacia. Acerta aí, Rayan, na cara do gato. E o chato, galera, desse jogo também, é que toda vez que você mata um Pokémon seu, você fica um pouquinho mais cabra do que no jogo original, né? No jogo normal de Pokémon. Porque você fica pensando, ah, tudo desperdiçando experiência nele, já que ele está comigo, ele poderia estar ganhando a experiência junto. Se ele está morto, ele não ganha mais. Então, é interessante, trazendo de volta a vida. No jogo normal, eu só simplesmente me preocuparia, né? Agora com o fato de eu ter um Pokémon a menos para enfrentar os Pokémon adversários. Aqui eu também me preocupo, né? Ele perder uma experiência que pode ser importante no futuro. Que pode e que certamente será, né? Que vou ter que compensar, já que é um jogo que amplia a dificuldade. Ai, como toda... Né, galera? Ah, Hack Room que eu jogo ultimamente. Meu Deus, que saco. Quando é que vai vir a Hack Room que é muito boa, mas que não aumenta a dificuldade? Por quê, gente? Por quê toda vez isso? Uma vezinha só. Deixa eu passar pra cá. Vamos pegar esse item, pegar a Harry Candy, ok. Eu entendo a lógica de aumentar a dificuldade, é uma lógica bem óbvia, né? Deixar o jogo mais desafiante, claro. Mas ao mesmo tempo, na minha cabeça, não aumenta muito o divertimento pra mim. Porque só me faz treinar um pouco mais. É essa a grande diferença. Eu treino mais, eu venço. É basicamente isso. Não é como se eu tivesse que fazer algo muito mais... Tipo, ah, no Big Game, você tem que pensar mais estrategicamente. Pra conseguir a vitória. Dá pra pensar mais estrategicamente, mas é muito mais produtivo. Muito mais rápido. Acaba sendo treinar mais mesmo. O que você ganha em pensamento estratégico compensa pouco. Ao meu ver. Vamos lá enfrentar aqui esse carinha. Chega aí carinha. Meu garoto. E mesmo pensando estrategicamente, você vai ter que treinar um pouco mais do que o normal. Energi Ball. Na cara do Zig Zagum. Zig Zagum. Deita aí. Meu garoto. Meu querido. Próximo Pokémon. Próximo. 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 Ela passou de nível também. Quer aprender um golpe no Steelfog. Ah, Rocha Stealth, galera. Olha só isso. Tá. Hum. É um golpe interessante em várias ocasiões. Mas eu gosto de focar na porradaria mesmo Vamos entrar com o Irina aqui Daquanto eu não tenho negócio para o lutador Que eu ainda não ensinei nenhum pokémon No caso é o nosso dragão Lutador, né Que é o alvo peculiar Critical hit de primeira Aí sim, Irina, mostra para eles como é que se faz É isso, gente É isso que se faz Muito bom, Irina, meu garoto Irina, orgulho da família Irina sempre foi Especial Irina é o nosso preferido Não tem, galera, história Como toda família tem um filho preferido Nós temos o Irina aqui, nosso presleiro Pode perguntar para sua mãe e para seu pai Qual o preferido da família Porque sempre tem Torça para ser você Deixa eu pegar esse item aqui Vamos lá Isso ele disse, não tem no TheGamer Já falei isso antes É que ele está mentindo Tem no 49 Deixa eu falar com esse cara aqui A galera pegar a chave que ele vai dropar É isso aí, carinha Tu vai dropar uma chavezinha aí para nós Vou trocar aqui Eu ia forçar de novo Da última vez que eu forcei Não deu nada certo Forçar Ele também é um pouco forçado Para ser sincero Não tanto, mas é um pouco Ok Tá bom Sem crítico Vamos vencer ele aqui Está em casa Próximo Porque é bom Qual vai ser? Tem próximo Na verdade Eu nem sei se tem próximo Ah, tem próximo Infelizmente Mas teoricamente Um pouquinho mais tranquilo De matar Se sentindo de nível Eu já sou um pouco mais rápido Já dá uma facilitada Já venço Uma só Porque irindo Galera Sempre faz o bom trabalho Não sempre Mas Ele mantém uma boa regularidade Pegamos o dinheirinho aí Pode cagar O item É, exatamente Agora Cagou o item Porque eu sempre cago Quando perde, né Ok É isso Agora literalmente Ele se cagou Ele se cagou Perdeu o item Vamos lá então Enfrentar Na verdade não Na verdade não vamos enfrentar A equipa de rox Que tristeza, hein Mas que tristeza Por que no Big Gamer não vai? Porque a gente está acabando Nosso tempo Nós estamos com meia hora de vídeo Eu não quero que fique um vídeo gigantesco Como o outro anterior, né Que já ficou com quase 40 minutos De vídeo Virou quase A versão do diretor De Senhor dos Anéis Não Não Vamos ficar, galera Na humildade hoje Vídeozinho normal Interpreter a Joy No próximo vídeo Vamos enfrentar lá O nosso Odiado líder Da equipe Rocket Torcer para conseguir Mudecer essa batalha Porque Fiquem ligados, galera No próximo vídeo Que essa batalha Promete não ser Tão fácil Muito pelo contrário Na verdade Que esses carinhas Que eu enfrentei Galera ali Tinha um nível 60, 50 e tantos E teve o cara do início Que tinha quase 80 Que eu ainda não entendi Aquele primeiro cara Ainda não entendi Por que ele estava ali Porque tem que ir Porque eu não Naquele nível absurdo Eu ainda não compreendi aquilo Mas tudo bem Talvez seja um bug Galera visual Não sei Mas é isso Deixa aquele gostei Aqui embaixo Agradeço Para compartilhar o vídeo Com meus amigos Mas ainda Na descrição E redes sociais E se inscrevam no canal Para receber mais vídeos Galera Peraí Eu não fiz uma coisa Galera Que eu vou fazer Eu vou fazer isso Chega papai Firmino está na frente Mas eu não tenho A minha outra parte A falta Não posso evoluir Galera Se eu não tenho ainda Um bracelete É verdade Eu estou sem um bracelete Onde é que eu consigo Um bracelete Bom Depois a gente descobre Galera Eu consegui esse bracelete Mas eu consegui A primeira pedra De evolução Mega Aqui da minha pessoa Vamos ver onde eu consigo Um bracelete Talvez no próximo vídeo Tudo talvez no próximo vídeo Quando eu ver no próximo vídeo Eu não consegui fazer nada Mas vamos lá Deixa eu ver um letrezinho Que eu não peguei aqui ainda PP Max Beleza Agora sim Um grande abraço A todos E fui